E aqui? Vou me afogar no ponto cheio da glória Vou fazer greve em frente ao seu portão Quero provar o quanto eu te amo Mas só saio daqui quando ganha seu coração Oh, quem tá apaixonado dá um grito maior! Eu tô cansado de viver a tua ausência Vou procurar um jeito pra ter sua presença em mim Venho tentando te provar o grau de amor que eu sinto por ti E você não tá nem aí pra mim Se eu não conseguir te conquistar De o quê? Eu tô cansado de viver a tua ausência em mim Sei lá o quê! Mas não faz sentido eu ficar aqui Se não tenho você Meu coração só bate acelerado por ti Perco o sentido da vida se eu não tenho você aqui Por quê? Vou me afogar no ponto cheio da glória Vou fazer greve em frente ao seu portão Vou me jogar de cima da cadeira Vou, sem você eu não vivo mais não Vou me afogar no ponto cheio da glória Vou fazer greve em frente ao seu portão Quero provar o quanto eu te amo Mas só saiu daqui quando ganhar seu coração Quem tá apaixonado joga o coração seu em cima Eu tô cansado de viver a tua ausência Vou procurar um jeito pra tuar Venho tentando te provar o grau de amor Que eu sinto por ti E você não tá nem aí pra mim Se eu não conseguir te conquistar Vou acabar fazendo uma besteira Sei lá por quê Mas não faz sentido eu ficar aqui Se não tenho você Meu coração só bate acelerado por ti Perco o sentido da glória Quem é fã de Jaldinho aí? Quem é fã de Jaldinho aí? Joga a mãozinha aí em cima Joga a mãozinha Vou me afogar no ponto cheio da glória Vou me afogar no ponto cheio da glória Vou fazer greve em frente ao seu portão Vou me jogar de cima da cadeira Vou, não vou sem você eu não vivo mais não Vou me afogar no ponto cheio da glória Vou fazer greve em frente ao seu portão Quero provar o quanto eu te amo Só saio daqui quando ganhar seu coração Quando ganhar seu coração Quando ganhar seu coração